Olá, eu estou aqui em Santiago, no Chile, agora é 8h20 da manhã, começou agora às 8h a votação referendo de aprovação ou não da nova Constituinte Chilena. Aqui no Chile a Constituição é de 1980, feito pela ditadura aqui no Chile, vocês sabem que em 11 de setembro de 1973 houve um golpe de Estado, Salvador Allende foi assassinado, suicidou vítima desse golpe, aqui atrás vocês estão vendo o Palácio Lamoneta, onde tudo isso aconteceu, um símbolo da história chilena. Houve grandes manifestações em 2019, como consequência disso se aprovou num referendo popular, num plebiscito, a realização de uma Constituinte, também como consequência das manifestações, o jovem Gabriel Boric virou presidente aqui do Chile e hoje é o referendo popular e a população decide se mantém ou não a Constituição de 80 ou se aprova a nova Constituição. Está apertado, está dividido o país em relação a isso, estamos aqui na torcida pela aprovação e quero convidar todo mundo para hoje, às 19h, vamos fazer uma live aqui direto de Santiago, também vai participar o Raul de Santo Antônio, uma cidade aqui próxima, litoral, para poder debater o resultado, divulgar, claro que a gente está aqui junto na torcida com o povo chileno pela aprovação da Constituição chilena para virar a triste história da ditadura chilena. Um abraço, até a noite.